Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Laurice Freeman A contemplação, eu diria, é a fonte de sabedoria por excelência. Mas há muitas outras fontes que podemos reconhecer. Sabedoria Indígena Nosso John Mays Seminar em 2020 foi sobre Sabedoria Indígena para Pessoas Modernas. A sabedoria indígena é uma fonte real da qual podemos beber. A própria natureza apenas estando na natureza. Quando a natureza permite, meditamos um dia por semana à noite aqui em Bonovó. O próprio corpo, o corpo humano, é uma fonte de sabedoria. Sempre diz a verdade. O corpo, ele nunca mente. O corpo está sempre no momento presente. Se estivermos sintonizados com o corpo, então a mente e o corpo estarão em harmonia. Estamos em contato permanente com um grande sacramento fundamental. O corpo é um sacramento físico, um sinal visível de nossa verdadeira natureza. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã O corpo está sempre no momento presente. O corpo está sempre no momento especial. O cuerpo está sempre no vois. O corpo está sempre noivamente neste можем pensar no momentoqual. O impacto, o corpo está sempre no momento presente. O corpo está sempre no caminho com o corpo. O corpo está sempre no companheiro.